3 minutos para o final Pelé para Gerson para Tostão Pelé de novo. Para Carlos Alberto, que chuta. Os brasileiros levam no peito 4 gols. Agora, certos da vitória da Copa do Mundo de 1970, eles esquecem o jogo. Para os italianos, não sobrou nada além da decepção. Eles estão contrariados. O juiz Glockner está preocupado com o tempo de jogo. Quer tirar de campo a equipe técnica, os massagistas e os simpatizantes. Não é fácil. Ainda restam 2 minutos. O juiz Glockner quer que o jogo continue. E acaba conseguindo. A Itália sai. Está perdendo por 3 gols. Qualquer possível esperança...